A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias. Notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. No relógio digital da Tabajara M. Estamos às 14 horas e 1 minuto. Neste momento entra no ar o programa Alô Comunidade. Boa tarde a todas e todas. Aqui fala Fábio Mousa em mais uma edição do nosso programa que está na grande programação das rádios comunitárias Voz Popular da Comunidade de São Rafael aqui de perto de João Pessoa, aqui perto da Rádio Tabajara que está nos escutando agora, o pessoal de lá. Também conosco a Rádio Comunitária Acauã de Aparecida e Rádio Comunitária Lagoa de Lagoa de Dentro. Rádio Comunitária Mituaçu do Conde e também brevemente a gente vai estar no ar na Rádio Comunitária Alquimista da Comunidade Moçumago aqui na grande João Pessoa. Conosco ainda a Rádio Comunitária Independente do Timbó, Rádio Rainha de Itabaiana e Rádio Comunitária Diversidade do Jardim Veneza. Um abraço para os companheiros aí. Esse é um programa produzido pela Rádio Comunitária Jumbi dos Palmares, Sociedade Cultural Posse Nova República, Parceria Rádio Tabajara da Paraíba, Coletivo de Jornalistas Novos Rumos e Ponto de Cultura Cantiga de Ninar da cidade de Itabaiana. Produção e apresentação Dalma Oliveira, Fabiana Veloso, Marcos Veloso, Beto Palhano e esse locutor que vos fala, o Fábio Mozar, o maior locutor de parque do Brasil. Boa tarde, meu co-pado Dalma Oliveira e meu co-pado Beto Palhano. Boa tarde, Fábio. Agora são 14 horas e 2 minutos. Estamos de volta então, depois da resenha esportiva aqui na Tabajara, fazendo aquele break, aquela pausa no noticiário esportivo. E você já sabe, todo sábado a partir das 14 horas, o Alô Comunidade, esse programa que tem a pretensão de trazer as notícias, trazer as discussões das comunidades da Paraíba, principalmente no que tange à questão da democratização da comunicação e da radiodifusão comunitária. Eu sou Dalma Oliveira, do Coletivo de Jornalistas Novos Rumos e hoje, programa número 75, nós vamos dar continuidade então a série de programas, a série de entrevistas especiais sobre o mês da consciência negra. Nas primeiras semanas desse mês, nós iniciamos essa série, trazendo aqui para o Alô Comunidade algumas discussões relativas ao movimento negro e ao combate ao racismo e também as políticas públicas de promoção da igualdade racial no estado da Paraíba. No primeiro sábado, entrevistamos aqui a mãe Lúcia Omideuá, falando um pouco sobre religiosidade de matriz africana. No sábado passado, entrevistamos o músico, o violonista, o compositor Dida Fialho. Inclusive, se você quer concorrer ao CD novo do Dida Fialho, você pode ligar aqui para o telefone da Tabajara AM 3214-7796 ou 3214-7797 para concorrer ao CD Tocando a Campainha, né Fábio? O que está aqui, o Dida Fialho deixou alguns exemplares para a gente sortear com os nossos ouvintes. Bom, no sábado de hoje, a gente vai estar dando continuidade à discussão da temática racial, a temática da negritude do movimento negro da Paraíba, no programa de hoje entrevistando o companheiro que já está aqui no estúdio, Felipe Santos, ele que tem atuação aqui no movimento negro da capital da Paraíba e também nas discussões do movimento LGBT. Daqui a pouco, o Filipão conversa com a gente sobre essas temáticas do movimento, né? E outras novidades ligadas ao combate ao racismo aqui no estado da Paraíba. O programa de hoje também tem uma entrevista especial, entrevista especial com o pessoal do Maracatu, Pé de Elefante, o Maracatu que se radicou ali no bairro de Mangabeira, tem feito um trabalho cultural importante na comunidade de Mangabeira, mas também por toda a cidade, divulgando a cultura afro-nordestina, a cultura afro-paraibana e incorporando o Maracatu, esse ritmo pulsante também aqui nas nossas manifestações culturais. Daqui a pouco a gente conversa com os companheiros que já estão também aqui no estúdio para a gente mostrar um pouco do Maracatu paraibano, o Maracatu com essa paraibanidade que está tomando aí algumas rodas aqui na nossa cidade e também no estado da Paraíba. Boa tarde, Beto Palhano. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tava Jardim, em especial aos ouvintes do programa Alô Comunidade. Boa tarde, boa tarde Fábio, boa tarde Dalmo, boa tarde o nosso DJ, o DJ Luciano Júnior é DJ e os colegas que estão aqui do bloco de Maracatu Pé de Elefante. É um prazer tê-los aqui conosco para serem entrevistados daqui. Logo, logo nós estaremos aqui com vocês. Desculpem. São duas horas e seis minutos, pode continuar, Palhano. Já trazendo a noticiazinha aqui, o documentário O Som do Aboio, produzido por jovens de São José dos Ramos, foi considerado um dos melhores filmes pelo júri popular do 7º Encontro Nacional de Cinema e Vídeo dos Sertões, que foi encerrado domingo, dia 11, em Floriano, no Piauí. As exibições aconteceram no Cine Teatro Maria Bonita, Cine Teatro da Cidade Cenográfica, Universidade Estadual do Piauí e Universidade Federal do Piauí. Além das exibições, os presentes puderam participar das oficinas, palestras e shows realizados dentro do 5º Piauí Mix. Vamos agradecer também um pouquinho aqui ao nosso amigo internacional, Stefano Vanderlei, que citou aqui agora há pouco no programa de esportes a trajetória, a subida percentual dos negros e caboclos na participação dos times de futebol no Brasil, que praticamente hoje tem uma grande participação. Eu conto essa história dos jogadores negros no futebol. São 14 horas e 8 minutos. Dá uma, Oliveira. Eu gostaria que o nosso companheiro Luciano Júnior, botar a sair o nosso BG, por favor. Aumenta um pouquinho o BG, Luciano. 14 horas e 8 minutos. É só para dizer que esse BG do programa, do programa Alô Comunidade, essa música, ela é, essa música de fundo chama-se Frebalhão, de Rogério Borges. Música executada pela Orquestra de Violões no CD interpretando a Paraíba CD, que saiu com patrocínio da Fundação Municipal de Cultura de João Pessoa. Dalmo, eu recebi aqui um telefonema do nosso companheiro Marcos Macedo Guedes, de Jaguaribe, da rua Benjamin Constant. Ele acaba de ganhar o CD, o CD Dida Fialho, tocando campainha. Eu vou levar pessoalmente a esse companheiro lá o disco. E você tem mais alguns discos? O pessoal pode continuar telefonando? Pode. Tem um disco de Romera e também de Penha Cirandeira. Os próximos telefonemas que ligarem, tem mais dois CDs para a gente estar distribuindo de música popular paraibana. Música de qualidade, com certeza, aqui no programa Alô Comunidade. Olha, Fábio, no dia 20, a Universidade Estadual da Paraíba, através do NEAB, que é o núcleo de estudos, de pesquisa sobre história e culturas afro-brasileiras e indígenas, vai estar realizando mais o quarto seminário nacional, que sempre acontece lá em Campina Grande. E a grande atração desse ano é uma palestra no dia 20 com o nosso ex-arcebispo aqui, e Dom José Maria Pires, mais conhecido como Dom Pelé, pela sua luta também nessa questão da negritude e da afirmação afro-paraibana. Dom Pelé vai falar sobre a igreja e os movimentos sociais e a luta dos afro-brasileiros. A palestra acontece a partir das 19 horas desse dia 20, é na terça-feira próxima, na Central de Integração Acadêmica, no terceiro andar, auditório número 3, na Avenida Baraunas, lá no bairro de Bodó-Congó, em Campina Grande. O NEAB, então, promovendo mais uma versão, mais uma edição do seu seminário nacional, que discute a história afro-brasileira e também indígena. E mais informações você pode obter pelo endereço eletrônico, anota aí, é http, duas barras, sites, sites.uepb.edu.br, traço NEAB, com i no final, NEAB, com i no final, vou repetir, é sites.uepb.edu.br, barra NEAB. Nesse endereço você encontra, então, a programação completa do 4º Seminário Nacional de Estudos de História e Culturas Afro-Brasileiras e Indígenas, numa informação aqui repassada pelo professor Benjamin, lá de Campina Grande, para quem nós mandamos o nosso alô especial, Benjamin, que tem sempre nos auxiliado a divulgar esse tipo de evento importante, principalmente ali na Borborema. Agora são 2h11. A Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária no Estado da Paraíba, Abraço PB, e a Associação de Prevenção à AIDS, Amazona, vão realizar um encontro das rádios comunitárias existentes na macro região da Mata. Será no dia 24 de novembro, das 8h às 17h, no auditório do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Estado da Paraíba, na rua Rodrigo de Aquino, 290, aqui em João Pessoa, ali ao lado da Asplan. O coordenador-geral da Abraço, José Moreira, informa que as entidades de rádios devem garantir transporte pessoal do interior com custos próprios, porque infelizmente a Abraço não dispõe de recursos para cobrir essas despesas. A estrutura de assessoria, auditório, materiais e alimentação serão custeadas pelas entidades promotoras Abraço e Amazona. E o encontro versará pela manhã sobre formação na área das novas tecnologias, considerando inclusive as experiências já vividas por algumas emissoras comunitárias. Pela tarde, as emissoras terão formação na área de sua legislação específica e de sua organização política na macro-região da Mata da Paraíba, região de João Pessoa, Litoral Norte, Litoral Sul e Sapé. Portanto, dia 24 de novembro, Seminário da Abraço na Paraíba. Documentário Feminino Plural, produzido com patrocínio da Fundação de Cultura de João Pessoa, a FUNJOP, com parceria do Ponto de Cultura Cantiga de Ninar, fará parte da 11ª mostra de vídeos Multivisual Net em Bananeiras, Paraíba. O evento exibirá e lançará vídeos resultantes das oficinas de audiovisual do Ponto de Cultura Multivisual Net, Brejo da Paraíba e ainda vídeos da ONG Paraíba e Ponto Multivisual Net, Cantiga e de convidados, entre eles o Ponto de Cultura Cantiga de Ninar, da cidade de Itabaiana. Quem quiser ligar para a rede, também tem um outro número, é o 32187928. Ok, ok, agora são duas horas, mais treze minutinhos. Olha, um alô aí especial para Edmilson Borges, lá do Geisel. Ligou também, já faturou o CD de Vomera, a gente vai também entregar em mãos, viu Edmilson, aí no gajo. Obrigado pela audiência e já está garantido aqui o CD de Vomera. Você pode ligar, continuar ligando aqui para o Alô Comunidade, tem mais um CD de Penha Cirandeira. Daqui a pouco a gente sorteia novamente. Liga aqui para o 32147796 ou então 7797 é o telefone dos estúdios da Tabajara AM e do programa Alô Comunidade. Nós estamos ao vivo até às 15 horas nessa tarde. Hoje que dia, dia 17 de novembro, programa Alô Comunidade, edição 75. Hoje, como eu disse, nós vamos falar um pouco mais sobre a questão da afirmação da negritude no estado da Paraíba. Daqui a pouco a gente vai bater um papo com o Felipe Santos e também com o Marcílio e o Fernando, eles que são componentes aqui do Maracatu Pé de Elefante. Eu estou com a notícia internacional aqui, Fábio. Inauguração da Rádio Comunitária de Belize. A Rádio Comunitária do município de Belize, província de Cabinda, poderá ser inaugurada no primeiro trimestre do ano que vem, informou o secretário da Província de Comunicação Social, Pedro Cia. A ANGOP, que é a Associação de Rádios de Angola, disse que as obras de construção do edifício em que funcionará a rádio na província já se encontram em fases conclusivas. As obras a cargo de uma empresa chinesa tiveram início em junho desse ano e deve estar finalizando até o início do ano que vem. Para se inteirar do andamento das obras da estrutura do imóvel, Pedro Cia trabalhou na semana passada acompanhado por uma equipe da empresa responsável pela construção do prédio da Rádio Comunitária do município de Belize. Então, aí, na província, nessa província de Cabinda. Uma notícia aí também para mostrar que a comunicação comunitária e a rádio difusão comunitária é importante também noutros países, em outros países, especialmente na África, onde existe uma demanda grande por informações nesse sentido. Daqui a pouco, então, a gente vai dar início às entrevistas. Solta a primeira faixa aí, Ivan, uma vinhetinha aí relacionada à temática do mês da consciência. A professora Rosemary é negra. Todo início de ano, os pais que entravam na minha sala perguntavam às minhas três auxiliares brancas quem era a professora. Humberto é advogado e negro. Eu evito ir para um shopping de terno preto porque logo posso ser confundido como segurança. Jurema, deputada negra. Dei o cheque para ela, ela olhou para mim e disse, não posso aceitar. Márcio é negro e trabalha num restaurante. Eu sou um maître, mas um dos meus garções disse que não aceita a ordem de crioulo. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Diálogos contra o racismo pela igualdade racial. www.diálogoscontroracismo.org.br 14 horas e 18 minutos, você escuta o programa Alô Comunidade Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares do conjunto ditador Ernesto Gás e de João Pessoa, parceria Rádio Tabajara da Paraíba. E para você ligar para a gente, você escrever pela internet, nosso endereço é alocomunidadepb.gmail.com E o nosso blog na internet, você acessa todo dia, tem notícia nova, www.radiozumbijp.blogspot.com Anota aí, viu? E um alô para nosso companheiro Ronaldo Eli, para o compositor Walter Luiz, meu compadre Walter Luiz e para a Geilza, lá da Rádio Comunitária Mituaçu. Alô também para Lucas, para o pessoal de lá, para Adriano, para Josimar e pessoal todo da Rádio Mituaçu. Aqui tem uma notícia, uma notícia de Sergipe, absolvido o responsável por rádio comunitária em Sergipe, que havia sido condenado a mais de dois anos de prisão. O responsável por uma rádio comunitária na cidade de Ilhas de Flores, em Sergipe, foi absolvido pela justiça regional após ter sido condenado a dois anos e seis meses de prisão por cometer o horrível crime de manter em funcionamento uma rádio sem autorização da Agência Nacional de Telecomunicações, informou o site Procuradoria-Geral da República. A decisão da justiça foi baseada no parecer do Ministério Público Federal, ao qual o responsável pela rádio comunitária FM, José Eduardo Rocha, recorreu após ter sido condenado criminalmente em primeira instância, noticiou o site. Em comunicado, o Ministério Público afirma que não configura crime a rádio difusão em baixa potência e pouco alcance, como é o caso de rádio comunitária de 25 votos. O caso, portanto, seria apenas uma irregularidade. Beleza, agora são duas horas e dezenove minutos. Tem a notícia aqui também de Porto Velho, a rádio comunitária Rio Madeira FM, localizada na zona sul da cidade de Porto Velho, irá confraternizar com moradores da localidade a data máxima do cristianismo. O evento será no próximo dia 15 de dezembro, em frente à sede da emissora, que fica na rua Angico 4420, no bairro do Caladinho, entre as atrações, sorteio de vários brindes, playground para crianças e a chegada do Papai Noel. A animação contará com DJs da rádio, informa o presidente da associação que cuida da rádio Madeira FM, a rádio comunitária de Porto Velho, para quem a gente manda o nosso alô especial. Dizer também, já que a gente está falando em confraternização, que a rádio Zumbi dos Palmares vai comemorar o seu aniversário no próximo sábado, a partir das 14 horas, lá na Praça Orlando Geisel, na Praça Principal, ali, do Conjunto do Ditador Ernesto Geisel, aqui em João Pessoa. Nós estamos, nós da Sociedade Cultural Pós-Nova República, estamos preparando um evento em parceria com a Cufa, Central Única das Favelas, e também com o Fórum Paraibano de Promoção da Igualdade Racial, o FOPI, numa tarde de eventos, vários eventos, que a gente vai estar promovendo na Praça Central do Geisel, com música, inclusive o pessoal do Maracatu deve estar tocando lá também. E rodas de diálogos, também vai ter exposição de charges, o Regis Soares está se comprometendo a levar as charges com a temática racial lá para a pracinha. Nós vamos ter também penteado afro e rodas de capoeira, também farão parte da programação que está ainda em formação, em fase de organização. A gente queria, inclusive, aproveitar a oportunidade para pedir o apoio aí dos comerciantes do bairro, que estejam, por acaso, nos ouvindo, ou pessoas interessadas em nos ajudar na promoção do evento. A gente está precisando ainda garantir a sonorização do Viva Zumbi, é o nome do evento que a Posse Nova República vai estar realizando no próximo sábado, lá na Praça Central do Geisel, a Praça Estudante Orlando Geisel. Agora são duas horas e vinte e dois minutos. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Beleza, você está ouvindo o Alô Comunidade. Agora são duas e vinte e três, vamos conversar, bater um papo aqui com o companheiro Felipe Santos. Felipe, que é militante já antigo, né, Felipe, do movimento negro da cidade de João Pessoa e tem atuado também na interface com o movimento LGBT aqui na cidade. Felipe, inicialmente, agradecer sua presença, com certeza, e dizer também, queríamos que você falasse qual é a sua comunidade de origem, as comunidades que você tem uma relação afetuosa mais próxima aqui na cidade, porque esse é um programa de comunidades e a gente tem essa identidade com as comunidades aqui da cidade de João Pessoa. Inicialmente, o nosso boa tarde. Boa tarde, Dalmo. Boa tarde, ouvintes. Primeiro, gostaria de agradecer esse espaço onde a gente traz para reflexão junto com a nossa comunidade e aqui eu deixo um axé muito especial com a comunidade de Paratíbe, do qual eu sou morador há mais de vinte anos e quero aqui deixar meu axé e meu alô de resistência. Dizer que é muito importante um espaço como este que está sendo construído e se afirmando na cidade de João Pessoa onde a negritude, uma comunidade negra, tem uma série de necessidades de se colocar e a gente encontra nesse espaço mais uma forma de bradar nossa voz e nossa forma de resistir. E dizer que estou muito bem à vontade para trazer para a nossa roda uma reflexão sobre o que é ser negro e ser LGBT em uma cidade como João Pessoa, onde ainda requer de muitas políticas públicas para a nossa comunidade. Ok. Você dificilmente se afirma, você auto se reconhece como negro e aí quando a partir do momento que você sente na pele a dor e a delícia de ser o que é, ser negro, você começa a despertar para o ser político. E aí foi numa das rodas quando eu conheci o saudoso João Balula, do qual deixa aqui minha saudação, ele deve estar presente entre nós. Quando eu conheci Balula, Balula não entendo o que é, se já é ser gay, já é difícil, mas ser gay e ser negro. Então, para mim despertou naquele momento a necessidade de eu intervir e dialogar com a sociedade, que não bastava só eu afirmar enquanto gay, mas enquanto gay, enquanto negro, eu sofria duplamente uma discriminação. Que ano era esse, Felipe? Em 96. Então, em 96 eu me despertei para ser o agente político e social que sou hoje, de transformação de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Aí foi quando eu adentrei para pedir alguns seminários do movimento negro, a convida de Balula, e comecei a dialogar também com outros movimentos sociais, de mulheres, feministas e movimento cultural. Ok. Dessas entidades, Felipe, quais são as que você ingressou para a militância mesmo? E fale um pouco da missão, vamos dizer assim, dessas entidades das quais você participou ou participa atualmente. A princípio, eu comecei a militar no movimento negro organizado da Paraíba, ao lado do companheiro Balula, de outros valorosos companheiros e companheiras. Mais na frente, eu fui militar no movimento Espírito Lilás, no MEL, foi enquanto eu afirmei, enquanto sujei de político, e aí transitei em outros movimentos de cultura. E aí, tenho uma relação muito boa, muito próxima com o pessoal de capoeira, conheci alguns mestres, e aí comecei a buscar nessas atividades socioculturais a minha afirmação enquanto sujeito político. Não bastava eu estar um sujeito à parte do processo de transformação da sociedade. Eu sabia que toda aquela minha ancestralidade tinha uma coisa muito forte. Quando eu resistia a cada ato de intolerância e que eu reagia, eu sabia que eu não estava sozinho e que eu tinha que passar isso para outros e outros companheiros que também sofriam na pele, no seu cotidiano, no seu espaço urbano, o que é ser negro, o que é ser gay numa cidade. Ô Felipe, você também tem uma atuação em assessoria parlamentar, e assessorou, por exemplo, o deputado Rodrigo Soares, e foi o Rodrigo Soares que encaminhou, por exemplo, lá dentro da Assembleia Relativa, a lei de criação do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, não é isso? É, nessa minha medida. Me diz uma coisa, qual é a importância de se ter parlamentares sintonizados, sensibilizados com essa questão da promoção da igualdade racial, na tua visão, inclusive de assessor que você é? É, acho que toda essa ação que eu desenvolvi na assessoria parlamentar foi fruto também da minha militância no meu espaço social. Não bastava eu estar numa assessoria parlamentar defendendo apenas o meu ganha-pão, o meu salário, mas eu sabia que meu compromisso era maior com a minha comunidade de origem. Eu tinha o papel de provocar o legislativo para que desse resposta àquela sociedade, que ainda hoje é carente de representação política nos espaços de poder, e é carente também de políticas afirmativas. Foi quando nós entramos com o Projeto de Lei, que criando o Comitê de Saúde da População Negra, uma das primeiras ações do deputado Rodrigo Soares, que recebia a provocação do movimento social, foi quando nós encaminhamos o Projeto de Lei, criando o Comitê, para subsidiar a saúde da população negra. Hoje, o único município da Paraíba que criou esse comitê foi João Pessoa, e a gente precisa fortalecer. Depois, criou o Dia Estadual da Mulher Negra, 17 de abril. Criou também esta lei que coloca o dia 20 de novembro no calendário oficial do Estado da Paraíba. A princípio era só um debate nacional. O dia 20 de novembro, o Dia do Zumbi do Palmares, como o Dia da Consciência Negra, o Rodrigo também apresentou, e é lei estadual, colocando como um debate, como na agenda política e social, o Dia do Zumbi. E acho que outras leis também se virão. Acho que com a criação da coordenadoria LGBT, de promoção da igualdade racial no município de João Pessoa, abre um debate e a gente vai colocar na agenda política e social da cidade, todas essas políticas afirmativas e reparatórias para a população negra. Vivenciaremos, a partir de 2013, uma nova realidade, onde o movimento social negro vai debater com a sociedade, com o poder executivo, o novo formato de como essas políticas afirmativas serão desencadeadas no município de João Pessoa, que pode se tornar referência para o resto do Estado da Paraíba. Beleza, estamos entrevistando então o Felipe Santos, ele que é militante do movimento negro aqui na cidade de João Pessoa e também do movimento LGBT, ligado inclusive à rede nacional, né Felipe? Fala um pouco dessa interseção entre os dois movimentos e qual é a importância desses dois movimentos estarem caminhando juntos na promoção da igualdade racial, no caso. Eu acabo de chegar, participando do dia 8 a 11 de novembro em Salvador, do primeiro encontro nacional da Rede Nacional de Negras e Negros LGBT. Ela surgiu no Rio de Janeiro em 2005, a partir de um debate que o movimento social LGBT fazia no seu interior, de que o movimento negro e o movimento LGBT naquele momento ainda era racista, ainda é racista, e precisava fazer essa reflexão no interior do movimento, que é um movimento ainda elitista, eurocêntrico, onde o debate da questão ético-racial ainda é muito sutil, muito incipiente, e fizemos aquela primeira provocação. No encontro nacional, nós negras e negros, presente naquele momento, dizia que precisávamos fazer um recorte específico, porque não é fácil você ser gay, ser lésbica dentro do movimento negro. E o movimento negro também precisa fazer com muita tranquilidade esse debate, de que o nosso movimento negro também já é homofóbico e é machista. Precisamos fazer essa reflexão, sim, porque não é a orientação sexual, não é a cor que vai dar o caráter da sua indenuidade. Acho que os seres são para além da sua desidentidade. Então acho que os dois movimentos precisam dialogar simultaneamente sobre essa promoção das desigualdades. Vamos agora ao intervalo, né? Tem intervalo, Ivan? Chama o intervalo aí. Ivan, na volta do intervalo, tu pode botar a faixa número 11 do CD, que tem um bloco de publicidade cidadã, tu emenda com o comercial da rádio, por favor. 2h31. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. ZYI seiscentos e oitenta e nove. Mil cento e dez quilohertz. Rádio Tabajara AM. João Pessoa, Paraíba. Ofertas de arrasar você encontra no aniversário Açaí. Mortadela Suína Tubular Friato. Peça quilo. Dois e oitenta e cinco quilo. Água mineral sem gás Indaiá. Quarenta e nove centavos. Aperte com quinhentos ml. Aguardente Cachaça do Barril. Um e quarenta e cinco. Aperte com quinhentos ml. A venda de bebidas alcoólicas é proibida para menores de dezoito anos. Ofertas válidas para esta sexta e sábado. Na rua Diógenes Chianca, Água Fria. Próximo ao estádio Almeidão. De segunda a sexta-feira, das dezessete às dezoito. Sou um repentista foito no ritmo da regra inteira. Nesta pátria brasileira, quase em toda redondeza. De cabelo a princesa cagazeira se viara. Programa na tabajara dos cânticos da natureza. Programa na tabajara dos cânticos da natureza. Na frequência certa sempre estou ligado. Ouvindo o rádio para me divertir. Por isso sempre estou bem informado. Pronto para interagir. Nas ondas de emoção no ar. Fico por dentro de tudo o que acontece no mundo. A qualquer hora e em qualquer lugar. O anúncio na tabajara tem retorno garantido. Tabajara não tem nem comparação. Estou ligado. Você já ouviu falar em doença falciforme? Você sabia que de cada mil brasileiros que nascem, pelo menos um tem o problema? Pois é, essa doença hereditária produz uma alteração genética no sangue e tem maior incidência na população afrodescendente. Os glóbulos vermelhos assumem formato de meia lua, o que dificulta a passagem do sangue pelos vasos. Essa obstrução nos vasos sanguíneos provoca muitas dores no paciente, que precisa redobrar os cuidados com a saúde. Se você sente dores pelo corpo e costuma ter anemia, vá a um posto de saúde mais próximo e faça um exame de sangue específico. Oriente também os seus familiares a fazer o teste do pezinho nos recém-nascidos. Lembre-se, doença falciforme é assunto sério e precisa de tratamento. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. 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 2 horas e 36 minutos. Essa zoada que você ouviu, esse sonzinho aí bem ritmado é o Maracatu Pé de Elefante, que está aqui no estúdio. Nós estamos com os integrantes do grupo. Quem são mesmo, Fábio? É o companheiro Marcílio e Fernando. E como é o nome do companheiro? E André. Marcílio, Fernando e André do Maracatu Pé de Elefante. Foi fundado em 3 de maio de 2008, Mangabeira 1, no centro da juventude de Mangabeira. E vai conversar conosco com o companheiro Marcílio, né? É o Fernando. Fernando, boa tarde. Boa tarde. Eu queria que você contasse um pouco da história do Maracatu Pé de Elefante. E também nos dissesse o Maracatu, essa expressão artística que é genuinamente pernambucana, da minha terra, Maracatu. Como é que você vê a difusão do Maracatu aqui na Paraíba? Bem, boa tarde a todos aqui presentes. Boa tarde aos ouvintes. Essa história começou simples, né? Pelo sonho de fazer uma cultura de uma expressão forte, que manifestasse nossas expressões, nossa cultura, nossa ancestralidade. Então, assim, como você falou aí, fundado em 3 de maio. Então, há uns seis meses antes da fundação, a gente começou a preparar, né? Em Marcílio, a gente se encontrou, se conhecemos e começamos a trocar ideia sobre a cultura do Maracatu, a sua importância. E como seria bom e importante para o nosso estado, a nossa cidade, o nosso bairro, onde a gente morava, onde a gente mora, que é em Mangabeira. Ter um grupo nessa manifestação, porque, assim, uma cultura, uma expressão forte, um dos primeiros ritmos de cultura popular brasileiro. Então, a manifestação, ela expressa toda a nossa liturgia da cultura, também da parte religiosa. Então, é muito forte. Então, aí a gente começou a trabalhar em cima desse projeto e começamos a confeccionar alguns instrumentos. e conversamos com o Zuma, o diretor lá do Centro da Juventude, onde ele cedeu um espaço para que a gente começasse os nossos ensaios. E aí começamos e até hoje estamos ensaiando, né? E sempre evoluindo, sempre preparando algo novo. Ainda falta muito o que preparar, falta muita coisa ainda para que a gente se complete. Hoje, já somos Maracatu de nação, o primeiro batizado da Paraíba. O que significa Maracatu de nação, Pedro? O que significa é que um grupo dessa característica, ele sempre tem uma casa religiosa para que acompanhe a sua parte espiritual. O Maracatu, ele tem os dois lados, o lado religioso, que é o lado sagrado, o lado espiritual. E tem o lado profano, que é o que a gente faz. Com o nosso batuque, nossos tambores, que a gente vai para a rua bater, cantar, né? Essa é a parte profana. Então, ele leva os dois lados juntos. E a gente passou dois anos sendo só o batuquezinho mesmo de Maracatu, aonde o Estrela Brilhante do Recife veio no dia 19 de novembro de 2010. Nos batizou num evento que a gente fez, realizado pela Funjope, na Praça Ponte Sem Réis. E daí, então, batizados, passamos a ser nação de Maracatu. E não só o batuque de Maracatu. Então, a gente já deu um pulo, já evoluiu, saiu de um simples batuque, certo? Já para uma coisa mais encorpada, uma coisa que a gente já cria mais identidade na história, já vai crescendo. Então, a gente foi batizado na ação. E daí, teve outros preparos após ser o batizado, né? O assentamento do orixá, o batizado do tambor mestre, da bateria. Então, foi feito festa. Então, a gente teve que ter todo um preparo, né? Tem um, como eu falei, do tambor mestre, tem um tambor na bateria. Que ele é altamente um instrumento consagrado mesmo, na tronqueira, sentado com o mestre. Então, tem todo um preparo para que um Maracatu possa ser nação e possa levar esse nome nação. Ô, Fernando, quantos componentes tem hoje no pé de elefante? E qual é o critério para vocês receberem novos instrumentistas, novos tocadores, vamos dizer assim? Qual é, se tem um processo de seleção? E para as pessoas que têm interesse em Maracatu, qual é a providência que ela deve tomar? Eu queria também que você especificasse os instrumentos, já que você falou que alguns deles, como a alfaia, por exemplo, são vocês mesmos que constroem os instrumentos. Como é que é esse processo? Eu queria complementar, perguntando ao Fernando, se tem vaga para o elemento feminino, né? Sim, sim, com certeza. E também eu queria que você falasse sobre a alfaia gigante que vocês têm, né? Eu gostaria de complementar mais um pouquinho, é o seguinte, vocês citarem endereço, telefone, e as formas de contato para que as pessoas possam ter contato com você. Tranquilo, tranquilo. Bem, é... Pode ir. Como foi mesmo? Primeiro, o número de componentes e o processo de construção dos equipamentos. Certo. A gente tem uma base já de 50, 60 pessoas escritas, né? Pessoas que frequentam o grupo, bem, a gente não se apresenta ainda com essa quantidade, né? Por conta do preparo mesmo dos batuqueiros novatos que vão chegando, mas a gente já chega a se apresentar com 25, 30 batuqueiros fazendo nosso batuque na rua. Certo? É simples se integrar a nós. O nosso local de ensaio hoje é no antigo Fantástico Clube de Mangabeira, funciona toda terça e sábados, a partir das 19 horas. Quem tiver interesse é só ir, chegar lá, conversa com a gente, se apresenta, a gente vai estar de braços abertos. Como eu falei, a questão dos instrumentos, nós temos instrumentos, não precisa ninguém ter que comprar. Não se preocupem com isso, se preocupem em chegar lá e abraçar essa causa e crescer com nós, né? Fazer com que essa cultura, ela tenha mais pessoas integradas, mais pessoas interessadas. Como eu falei, a gente não só confecciona alguns instrumentos, a gente confecciona todos os instrumentos. Fala o nome deles aí, Fernando, os principais. Temos os bombos, né? Chamados também de ofais ou tambores. Temos uma divisão dentro desses tambores, tem os tambores mestres, que é os tambores que faz a base. Dentro dessa bateria de tambores mestres, tem o tambor consagrado para o mestre mesmo do Maracatu, o guia, o espírito, como algumas pessoas conhecem, né? Que é o mestre José da Barroada, o mestre da Jurema Sagrada, que é uma religião nossa paraibana, nascida aqui na cidade de Alhandra. Temos os tambores de virada, que é um tambores um pouco menor, produz um som mais médio, né? Então ele intercala entre os base e os repiques, que é os tambores que ficam virando mesmo. Então tem uma divisão dentro dessa bateria só de tambores. Fernando, por que a Macaíba é usada na construção da alfaia? Por que escolheram essa palmeira? Tem algum alógico ou é mero acaso? Como é uma árvore natural dela, como é que ela é, com essa árvore quando ela morre, que ela fica muito tempo na natureza, ela mesmo, a própria natureza faz o trabalho de esculpir ela por dentro. Então ela fica uma madeira oca e muito resistente. E daí já é uma coisa dos nossos ancestrais, né? Dos nossos índios e africanos, quando chegaram aqui, encontraram essa matéria também, que produziam já seus instrumentos. Como o maracatu já vem da religião do candomblé, já vem dentro dessa característica, então é um material já usado pelos ancestrais. Então a gente só leva à frente o que nós aprendemos, a cultura do começo, né? Então é uma cultura tradicional, uma cultura que tem raiz. Então não se derruba a Macaíba, né? Não derrubamos Macaíba, certo? Ou conseguimos através da Semã, ou algum amigo numa granja que já está morta. Eu não derrubo e sou contra quem derruba qualquer tipo de árvore, principalmente essas árvores que já estão em extinção e árvores medicinais. Porque, sabe, a Macaíba também tem o coco, né? Ela tem a palha que faz artesanato. Então tem toda outra história. E continuando sobre essa questão da matéria-prima, também usamos a madeira do genipapo para fazer nossas baquetas e aros, que são as bordas do tambores. O couro é confeccionado através do couro do bode mesmo, da cabra, do carneiro, entendeu? As cordas de sisal, certo? E complementando o resto da bateria, temos as caixas de guerra, certo? Fabricada com material de alumínio ou chapa de aço, os taróis de guerra, né? Temos o gonguê fojado no aço, que está aqui presente. Temos o zabês, que é um instrumento formado por cabaças, uma rede de miçanga amarrada na linha de seda. Temos o patagomo, um instrumento novo aí que o nosso mestre Walter, do Estrela Brilhante lá do Recife, veio com essa inovação aí. É um instrumento também que faz o balanço, todo o swing aí da nossa percussão. Ele é feito de quê? É feito de chapa de aço, alumínio, entendeu? Tem um preparo, ele passa até um, lembra até um disco voador, o estilo do instrumento, a gente não trouxe aqui. Mas estamos aqui com a boa base da nossa percussão, tambor, gonguê e a caixa. Ok, estamos ouvindo então o Fernando, ele que é um dos componentes aqui do Maracatu Pé de Elefante, dentro do Alô Comunidade. Agora são duas horas e quarenta e sete minutos. Fábio Mozar. Eu mandar um alô aqui para a Fabiana Veloso, lá a nossa companheira que é a diretora da Rádio Comitária Zumbi, dos Palmares lá no Gaja. Fabiana disse que a gente manda muito alô nesse programa, né? Mas o povo manda alô para a gente, Fabiana, e a gente tem que retribuir, não é? Por exemplo, agora mesmo eu recebi um telefone, lembra do nosso ouvinte Paulo Iremar, que mora na rua Travessa Manoel Alves, casado lá em Cabedelo, é nosso ouvinte. Ele ligou agora, disse que ouve o programa e quer receber um CD da Vó Mera. Aí eu aproveito para mandar boa tarde, um alô para o meu padre Major Edmundo, lá no Cristo, Major da Polícia Militar e Maestro da Música. Um alô também para os nossos ouvintes, Eudes, do bairro dos Novaes, e Rosenvaldo Carrara, que mora no Tambaú, em Vão Pessoa. E para o meu padre Quinho, lá do bairro São José, um abraço especial também para as rádios comunitárias que nos retransmitem, e as rádios comunitárias que estão também pedindo o CD de Vodera, viu? Tenho várias rádios comunitárias que estão pedindo. Pronto, é Vomera e Penha Cirandeira, que a gente está distribuindo aqui. Já fizemos o sorteio de dois nessa tarde, e no próximo sábado a gente continua, pelo menos com Vomera e com Penha, porque o companheiro Carmelo Reinaldo deixou aqui uma quantidade que dá para a gente estar sorteando nos próximos programas. Eu queria dar um aviso do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, da Paraíba, que está convidando os conselheiros, entidades, ativistas, movimentos e redes que lidam com essa temática para participar de uma mesa, uma mesa temática chamada Desafios e Perspectivas para Implementação de Políticas de Igualdade Racial, um balanço social crítico do CEPIR, que é o Conselho de Promoção da Igualdade Racial. Essa mesa, esse evento, vai ocorrer no próximo dia 22, bote aí na sua agenda, dia 22 de novembro, no auditório da Agência Executiva de Gestão de Águas, a chamada AESA. É, das oito e trinta da manhã até o meio-dia, é, a AESA fica ali no prédio, no prédio que funciona, o funcionava o Banestado, ali na Epitácio Pessoa, também no prédio onde funciona a Secretaria Estadual de Mulheres e da Diversidade Humana. Então, a partir das oito e trinta, dia 22, a mesa temática do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, que está em fase de seleção de eleição dos novos conselheiros e essa mesa vai ser também para discutir um pouco esse processo eleitoral. Beto Palhano. Na próxima terça-feira, dia 20, se comemora o Dia da Consciência Negra, considerada uma data significativa para os que fazem o movimento negro na Paraíba. Os negros compõem quase 60% da população do Estado, incluindo a população que se declarou preta ou parda no censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A coordenadora executiva do BAMIDELÊ, Terlúcia, ressaltou ainda uma ação do governo, ressaltou que existe uma ação do governo do Estado em relação à saúde no que diz respeito às doenças prevalentes na população negra, a exemplo da anemia falciforme para a qual existe o teste e o acompanhamento dos pacientes nos órgãos públicos. O governo do Estado vai antecipar as comemorações do Dia da Consciência Negra com a realização de um evento no próximo dia 19, segunda-feira, na qual divulgará as ações de promoção da igualdade racial e da cidadania da população negra, tendo como palestrante o professor Valdecir Chagas, da Universidade Federal da Paraíba. Exato, esse evento vai ocorrer no Museu do São Francisco a partir das nove da manhã, nessa segunda-feira, o governador Ricardo Coutinho vai estar anunciando uma série de medidas também em relação à temática da promoção da igualdade racial. Fábio Mozar, deixa eu ler uma notícia também aqui relacionada a abraço e rádios comunitárias, é que a Amazona, a nossa associação de prevenção à AIDS, em parceria com a Abraço Paraíba, está convidando o pessoal das rádios comunitárias aqui da região do litoral, chamada também região da Zona da Mata, para o seminário Comunicação Comunitária, Rádio Comunitária, os novos caminhos e as novas tecnologias. O evento acontecerá no dia 24, é sábado também, no próximo sábado. A gente já leu isso aqui, né? Já saiu hoje? É, já saiu. Já? Então pronto, é só reforçando o convite aí da Abraço e da Amazona para esse evento que vai ocorrer no Cintel, no próximo sábado. Mas o Fernando não falou sobre a história da alfaia gigante, né? Faltou falar da história. Não, mas depois você fala, que agora está na vez do Felipe, né? Vamos continuar. Companheiro Felipe, eu tenho duas perguntas para o Felipe, posso fazer? Muito bem. Então anota aí, meu compadre velho, é o seguinte, eu queria saber sobre o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Igualdade Racial, o que é, que vem a ser o Estatuto. E também eu queria saber que muita gente discorda, outros aprovam, a história da reserva de vaga para negros na administração pública, nos concursos públicos. Se você defende essa reserva de vagas para negros em concursos públicos, e eu perguntaria se a Prefeitura aqui de João Pessoa ou algum órgão já pratica essa reserva de vagas. Boa tarde, Mozar. Primeiro, queria aproveitar, dentro do gancho dos informes da agenda da Consciência Negra, dizer também que no dia 23 de novembro, sexta-feira próxima, estaremos realizando ali na Praça... Rio Branco. Rio Branco. A partir das 14 horas, vai ter uma feira de serviços e também vai ser intercalado com várias intervenções político-culturais e dentro das atrações está confirmada a presença do Maracatu Pé de Elefante e outros atrizes e atores negros na nossa cidade. É o dia todo, né, Felipe? Não, a princípio estava pensado para ser o dia todo, aí foi refeito uma formulação, vai ser a partir das 14 horas até as 19, 20 horas, até uma grande quizumba que vamos fazer com o nosso Maracatu Pé de Elefante. Isso, é na sexta-feira, dia 23, lá na Praça Rio Branco, aquela pracinha do Sabadinho Bom, está todo mundo convidado. Beleza, então convite extensivo e só complementando a rodada de informes. E o Estatuto da Igualdade Racial, o Eira, né, polêmico, que ainda não é o ideal que o movimento negro no Brasil e especial na Paraíba gostaria que fosse, ele é um conjunto de políticas públicas, de reparação e de promoção da igualdade racial na linha de educação, de cultura, de saúde, e de segurança pública. E um dos temas polêmicos é a questão da territorialidade, onde está sendo aí partidos e setores conservadores da sociedade, que é contra a demarcação das comunidades remanescentes de quilombos. Então, especificamente, esse ponto, ele foi muito polêmico no debate, na discussão da implementação do Estatuto da Igualdade Racial, onde os movimentos das comunidades quilombolas, né, têm suas restrições e resistência a um decreto 8.800, me fugiu agora o número, mas o grande, o grande polêmico é em relação à demarcação das comunidades remanescentes de quilombos. Não é ideal, mas é o que nós temos, e a partir do que nós temos, que aí estados e municípios, a partir do Pacto Federativo, deve criar mecanismo, né, a partir da criação da CEPI, da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, estados e municípios têm que criar estruturas de governo para que essas políticas afirmativas e de reparação sejam implementadas para devolver e promover a igualdade racial entre homens e mulheres a partir dessas políticas afirmativas. E dizer que a questão da reserva de cotas não é novidade no Brasil, esse debate já está posto desde a década de 40, e aí quando passa para debater a questão da cotas raciais e aí mexe o interesse de setores que são extremamente privilegiados. Então, quando mexe no interesse desse setor, obviamente, há uma resistência muito forte, então a gente tem que ter muito cuidado com a questão de não ser a favor, contra, simplesmente, por ser a favor e ser contra, mas dizer que tem um debate histórico, né, desde com o fim da escravidão, entre aspas, foi dado liberdade aos negros e negras, mas ao mesmo tempo não se pensou em políticas reparatórias, não deu acesso à terra, aos instrumentos para que negros e negras produzissem, eles não tiveram acesso à escola, principalmente à escola. Então, até na década de 40, o debate sobre essas políticas sempre foi muito forte, e aí os Estados Unidos foram determinantes nesse debate sobre a política de reparação com a população negra. E aí, as cotas, hoje, hoje elas já estão meio que escamuteadas, quando já vem falar de cotas sociais e raciais, né, foi quando a sociedade começou mais a absorver a importância de ter essas políticas de reparação, não são políticas privilegiadas, que vem a privilegiar um segmento que historicamente foi excluído. Mas de devolver para essa parcela da população, que é mais de 52%, é essa necessidade de fazer uma reparação histórica com parcela dos nossos ancestrais. Ok, Felipe, só para fechar, você está usando uma camiseta de São Jorge Guerreiro e tem uma polêmica aí na mídia em relação a essa novela global que existe um boicote aí de segmentos religiosos. Como é que está essa discussão da convivência religiosa aqui no Estado da Paraíba, tendo em vista que há um certo conflito entre algumas religiões com as nossas religiões de matriz africana? É, eu parto do princípio que o Estado é laico, a Constituição brasileira garante essa laicidade do Estado, onde não tem o Estado brasileiro nenhum Estado deve ter uma religião oficial, a liberdade de culto está assegurada na própria Constituição, mas não pode o Estado privilegiar uma religião em detrimento de outra. O nosso grande debate hoje, o grande desafio é vivenciar e superar essa intolerância religiosa, fruto desse fundamentalismo religioso. Tem que ter muito cuidado. Obviamente, as novelas são obras abertas e ela não trata os temas com profundidade, de uma forma muito superficial, aborda algumas questões, mas muito superficial, a gente tem que ter cuidado para não cair nessa cilada, nesse jogo, dizer que o movimento negro tem trabalhado dentro do seu interior, dentro das diversas religiões de matriz africana, o enfrentamento e a contraintolerância aos nossos ancestrais. Então, o nosso povo que construiu essa identidade, essa pluralidade, é um povo que resiste através da sua música, da sua dança, da religiosidade, dos costumes, da indumentária, da... Então, esse é o grande desafio, acho que está posto o debate através da Globo, a gente tem que ter muito cuidado que a Globo, um sistema que deve estar, a gente sabe, a serviço de outros setores mais conservadores ainda, e nós estamos apenas sendo... a gente acaba não colocando o debate, a gente acaba sendo levado por esse debate, que setores dominantes como a imprensa, a gente privilegia que parabeniza o espaço, porque a gente pouco não tem voz nem voz na mídia, quando tem é de forma distorcida, tentando sempre colocar a gente de forma caricada, o povo lê como se fossem apenas meros atores ou... Coadjuvantes. Coadjuvantes desse processo histórico. Olha aqui, vamos encerrar hoje a Kizumba daqui de hoje, né? Vamos, chegamos ao nosso limite de tempo, infelizmente, mas no próximo sábado a gente discute mais essa questão da temática da promoção da igualdade racial. Eu queria agradecer a Felipe Santos, que acabou de falar com a gente na perspectiva do movimento negro e do movimento LGBT aqui no estado da Paraíba, chamando também os nossos ouvintes para curtirem o Alto dos Orixás, que vai ocorrer no dia 20 de novembro, terça-feira que vem, a partir das 19 horas no Ponto de Cem Réis, é um grande espetáculo do ponto de vista da cultura afro-paraibana também. Uma boa tarde, eu queria também abrir ainda a despedida para o pessoal do Maracatu, que nos prestigiou também aqui com o seu toque na tarde de hoje. Um abraço a todos, até o próximo sábado e a gente continua a discussão até lá. Fernando, pode dar um alô para a gente se despedir aqui da galera. Foi um prazer, uma satisfação estarmos aqui falando um pouco sobre a cultura do Maracatu, sobre o nosso trabalho. Eu queria passar um informe rapidinho, os telefones de contato 8841-4867, falar comigo, Fernando, ou 8834-6842, falar com o Marcelo. Somos os fundadores e coordenadores desse trabalho. ou pelas redes sociais maracatu-nação-pé-de-elefante-jp-arroba-rota-email.com Certo? E temos aí, como o pessoal já falou, terça-feira estaremos na Praça do Cidade Verde, na sexta-feira estaremos lá no Ponto Sem Réis, no sábado na Praça do Funcionário 2 e no domingo na festa de Yansan, que é o orixá que rege esse maracatu no templo religioso e lê a Xexangua Godô, regida pelo Babalorixá, Pai Beto de Xangô, próximo ao Coqueiral. Certo? Então, um abração a todos, muito obrigado. Agradecendo mais uma vez a Felipe Santos, Marcílio, Fernando e André do Maracatu Pé de Elefante. E aqui encerramos a edição de hoje do Alô Comunidade, anunciando para o próximo sábado mesmo horário o canal Mais Cultura e Mais Movimento de Rádio Comunitário nas zonas da Tabajara AM e de nossas emissoras parceiras. Além dos blogs e sites que retransmitem para o Brasil e para o mundo, o Alô Comunidade. Um abraço para todos e todas e até sábado. Agradecemos a presença do pessoal que aqui foram entrevistados e até o próximo sábado a todos os nossos ouvintes.